Música Saudações, está no ar o Jornal Cipra. O chefe do Estado angolano, João Lourenço, recebeu esta segunda-feira uma mensagem do presidente de Zimbábue, Emerson Manangangua. O chefe do Estado angolano, João Lourenço, recebeu esta segunda-feira uma mensagem do presidente do Zimbábue, Emerson Manangua, sobre a realização das eleições agendadas para o final do mês de agosto deste ano. A missiva foi entregue pela enviada especial do estadista zimbabueano, ministro da Defesa, Alpa Mushinguri Kashir, durante uma audiência concedida pelo presidente João Lourenço no Palácio Presidencial, em Nuanda. De acordo com a enviada especial, a mensagem aborda os passos dados relativos à lei eleitoral do país, além da situação prevalecente na República do Zimbábue. O escrutínio que vai ser realizado no dia 23 de agosto deste ano vai eleger o novo presidente da República do Zimbábue, Assembleia Nacional, Senado e governos locais. No final da audiência, a ministra da Defesa, Alpa Mushinguri Kashir, informou a imprensa que a deslocação a Angola faz parte de um procedimento já tradicional de informar os chefes de Estado, a nível da SADEC, sobre o grau de preparação das eleições. E a minha vinda aqui a Angola trata-se de algo prepositado, portanto, engendrado pelo presidente Emerson Manangua, no sentido de informar os seus colegas-chefes de Estado a nível da região da SADEC para informá-los sobre o grau de prontidão e de preparação da parte da República do Zimbábue na realização de eleições que sejam livres e justas. Segundo Alpa Mushinguri Kashir, existe, a nível da SADEC, um protocolo sobre os princípios e diretrizes para a realização de eleições justas e livres na região. Secretários-Gerais de Antigos Movimentos de Libertação Nacional dos Países de Língua Oficial Portuguesa foram recebidos hoje pelo presidente da República, João Lourenço, em audiência coletiva. Os atuais secretários-gerais dos Antigos Movimentos de Libertação Nacional dos Países de Língua Oficial Portuguesa, APALOP, foram recebidos em audiência coletiva pelo presidente da República, João Lourenço, esta segunda-feira. Estiveram no Palácio Presidencial os políticos João Corrêa, do Pai C.V. Cabo Verde, Roque Samuel da Frelimo, Moçambique, Edith Jua do MLSTP-PSD São Tomé e Príncipe e António Silva, do Pai GC Guiné-Bissau. O secretário-geral da Frelimo, Roque Samuel, que falou à imprensa em nome do grupo, revelou que os políticos recebidos na Cidade Alta licitaram o presidente João Lourenço pelos avanços alcançados pelo governo angolano nos mais variados domínios da vida política, econômica e social. O presidente da República, João Lourenço, felicitou as mulheres pela comemoração do dia 31 de julho, Dia da Mulher Africana. João Lourenço felicitou as senhoras pelas conquistas alcançadas na luta pelo progresso. No dia da Mulher Africana, que se assinala hoje, o presidente João Lourenço reiterou o compromisso do Executivo em trabalhar continuamente para a emancipação da mulher. Numa mensagem publicada na sua conta oficial do Facebook, o presidente da República escreveu, passo a citar, O nosso empenho e determinação a favor da emancipação sociopolítica da mulher é um caminho sem retorno, porque é justo que reconheçamos neste ser especial não só o dom de gerar, cuidar e administrar famílias, mas também o gênio de criar ideias e dirigir nações. Hoje, 31 de julho, Dia da Mulher Africana, felicitou as senhoras pelas conquistas que têm alcançado na longa luta pelo seu empoderamento. Contem com o nosso total apoio. Fim de citação da mensagem do presidente da República. Angola vai acolher, em setembro deste ano, a 12ª edição do Diálogo de Alto Nível sobre Democracia, Governação e Direitos Humanos, um assunto abordado entre o embaixador de Angola na Etiópia e os representantes permanentes junto da União Africana e da África Central. A capital angolana vai acolher a 12ª edição do Diálogo de Alto Nível sobre Democracia, Governação e Direitos Humanos. Tendências, desafios e perspetivas em finais de setembro e início de outubro deste ano, subordinada ao tema Zona de Comércio Livre Continental Africana como ferramenta para a promoção da paz e reconciliação em África. O assunto foi abordado entre o embaixador de Angola na Etiópia e representante permanente junto da União Africana, Miguel Bembe, e a representante permanente da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, a Equatognense, Rufina Obono. No encontro mantido na última sexta-feira na Missão Diplomática Angolana em Addis Abeba, o diplomata angolano, também representante da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, forneceu informações sobre a terceira edição do Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz, Pianal de Luanda, prevista para os dias 22 a 24 de novembro. Durante o encontro, houve ainda troca de impressões sobre a próxima cimeira da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, em agosto deste ano, onde Angola assumirá a presidência desta organização regional. A representante permanente da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, a Equatognense, Rufina Obono, aproveitou a ocasião para informar sobre o fim da sua missão na Etiópia. A embaixadora sessante da União Europeia, Jeanette Sepen, apresentou cumprimentos de despedida ao Presidente da República, João Lourenço, nesta sexta-feira, no Palácio da Cidade Alta. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu em audiência, na última sexta-feira, a embaixadora da União Europeia para apresentar os cumprimentos de despedida. A diplomata considerou essenciais e necessárias as medidas de combate à corrupção empreendidas pelo Executivo Angolano para a tração de investimentos estrangeiros no país. Há um combate à corrupção que sabemos que é uma grande prioridade do governo, mas são essas medidas de confiança que vão ser precisas para os investidores europeus virem para cá. Mas, como eu sempre gosto de dizer, o que os empresários, os investidores europeus, sem dúvida, vão encontrar aqui, é um povo, como sempre digo, muito acolhedor, muito simpático e muito trabalhador. Jeanette Cepin enalteceu o reforço e o aprofundamento da cooperação com o governo, a sociedade civil e a União Europeia durante os três anos da sua missão em Angola, sobretudo no plano da diversificação econômica, da governação e do desenvolvimento do capital humano. Sobre o futuro da cooperação entre Angola e a União Europeia, a embaixadora salientou que as relações vão continuar. O presidente da República, João Lourenço, recebeu recentemente em audiência o Sheikh membro da Família Real do Estado de Catar, onde com o chefe de Estado abordou aspectos ligados a possíveis investimentos do Catar em Angola. O presidente da República, João Lourenço, recebeu na última sexta-feira em audiência o Sheikh Faisak, membro da Família Real do Estado do Catar. Aspectos ligados a possíveis investimentos do Catar em Angola dominaram o encontro que teve lugar no Palácio Presidencial, a Cidade Alta. Ficamos por aqui, voltamos amanhã. Saudações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto